Gente, meu canal, tudo beleza? O que quem fala é o Rafa123 Tô aqui pra jogar Clash Royale Aí vai ser desse jeito hoje Ontem eu passei Pra Arena 2 Aí só com 600 Eu passo pra 3 Eu tô com 300 e pouco Então vai demorar um pouquinho Mas bora tentar Passar Tipo, sei lá, bora Opa só um pouquinho nesse Dia, que aí depois eu vou encerar o vídeo Daqui a pouco, daqui umas 3 batalhas Eu vou fazer umas 3 batalhas De boa, gente? Vou ter que jogar uma bola De povo que mata Azurão Ah, bom, tchau Ah, vai ser assim? O personagem que eu mais gosto é esse Vai lá Gente, a Mini P.E.K.K.A. aqui só pra distrair os caras Pra eles não bater na minha torre Eu vou jogar uma bola de fogo lá na torre dele Já pra destruir aquela torre Odeio a torre dele Ih, gente, eu vou ter que esperar Um próximo aqui pra defender minha torre Tem que ser tu mesmo Tem que ser tu mesmo, meu irmão Não Não vai dar Ih, gente, eu acho que eu vou morrer Já era pra minha vida Ah, não, gente Já comecei o vídeo perdendo Ah, gente Meu 6 Será que eu vou voltar de arena? Ai, ainda bem Eu não voltei Tô com 300 Vou ter que batalhar mais uma vez Se eu perder Eu volto de arena É, gente É complicado Olha lá Vou conseguir Colocar o gigante Esse cara aqui é iniciante Que eu tô jogando Acho que é Senão ele tem mais troféu que eu Então ele não é iniciante, não Ele criou um time meio de Meio de chabal Bola de fogo que mata geral Babum, tchau Viu, gente Bola de fogo dá sorte Vai, corredor Corredor, destrói essa torre aí Acredito em você Tem que mandar Esse aqui Esse gigante Senão vai Senão esse gigante vai destruir Minha torre Próximo que eu vou mandar A gente vai ser o gigante Vai destruir a torre desse cara Se eles matarem o gigante Se eles matarem o gigante Céu terra Bola de fogo que mata geral Babum, tchau Vou vencer Gente, eu vou destruir essa torre Destruir a torre deles Gente, faltam 60 segundos Vou ter que destruir Ou morte Morte súbita Cai, garrafa, deixe Tá uma guerra aqui, gente Tem que mandar Céu terra Bola de fogo que mata geral Babum, tchau Vou Viu, gente Vou perder, vou perder Vou perder Gente, eu não posso começar perdendo 11 Ah, não, gente Perdi Não dá pra vencer essa, não Eba, perdi zero Não voltei à arena Gente, eu tô Meio Rui Eba Eba Eba, joia Bora ver se dá pra comprar Alguma coisa aqui Tem uma bruxa, gente Agora eu vou colocar O meu time Qual que eu posso tirar No lugar da bruxa Tchau, corredor Gente, eu vou só fazer Mas Essa batalha Aí depois que eu acabar Essa batalha Eu vou encerrar o monte Bora lá, bruxa Você tem que me ajudar Gigante Não posso deixar Esse cara usar Isso, né O tapelão Ai, tô destruído Esse cara vai vencer De lavada O único que eu tenho Que ataca o céu É esse Que ataca o atroz Que voador Deixa O que eu tô dando Vou jogar Minha bruxa Agora Minha bruxa Boa Boa Mo metricó Boa bruxa Boa bandits Vamos lá. Hora gigante. Acabar com essa parada. 4, 5, 5. Bora lá. Quero ver esse cara me vencer. Vou recuperar todos os troféus que eu te perdi. Vai lá, barril de goblins. Acaba com isso. Gente, a bucha deu sorte. 31 troféus. Gente, eu encerro o vídeo por aqui. Tá? E quando... E aí, gente. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo. Tá? Valeu. Falou. E... Fui.